A BR-364 entre Ariquemes e Itapuã do Oeste segue parcialmente interditada por conta da cheia do Rio Jamari. Até então, a Polícia Rodoviária Federal previa a liberação total da via para terça-feira, dia 1º. Mas a conclusão da obra de elevação da rodovia não foi concluída. Segundo o novo informativo da Polícia Rodoviária Federal, problemas na logística de produção e transportes das pedras utilizadas na obra impossibilitaram a finalização do serviço. A nova previsão é que a rodovia seja liberada somente no próximo sábado, dia 5. Por enquanto, a travessia pelo trecho parcialmente interditado acontece em sistema pare e siga a qualquer horário do dia. Como apenas uma pista está liberada, os veículos podem enfrentar de 2 às 5 horas para concluir o percurso. Na tarde de terça-feira, ainda dia 1º, o congestionamento nos dois sentidos da rodovia ultrapassava 10 quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, enquanto durar a obra na BR-364, a proibição de circulação noturna aplicada a veículos que possuem autorização especial de trânsito está suspensa no trecho entre Porto Velho e Ariquemes. Com isso, os caminhões também podem circular a qualquer horário do dia ou noite. A interdição da principal rodovia de Rondônia começou ainda na quinta-feira, dia 24, durante a tarde, após o transbordamento do Rio Jamari. O ponto de alagamento da rodovia é no quilômetro 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso. Na sexta-feira, a equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, chegou ao local e no sábado, dia 27, iniciou a obra de elevação da rodovia com pedras. Mais de 20 quilômetros de congestionamento se formou, principalmente de carretas. O bloqueio total do tráfego seguiu até segunda-feira, dia 28, quando a BR-364 foi liberada parcialmente após a conclusão da parte da obra. A fila quilométrica de caminhões, carretas e outros veículos que esperavam há dias para seguir viagem foi dissolvendo lentamente durante o dia. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.